O Dias de Crack partiu para mais uma competição. Desta vez se trata da Copa Nordeste de Futebol Sub-15, que a Lagoa será representada pelo Corinthians de Massaió e pelo Dias de Crack de Joaquim Gomes. A equipe do Búfalo da Serra, como também são conhecidos, estão na competição em busca de mais um título para a sua galeria. A competição tem início no dia 1º de junho e final em um domingo, dia 8 de junho. A permanência da equipe na competição dependerá de seu desempenho. A gente trabalhou durante esses três meses para cá, forte, com essa categoria de 15 anos e a gente espera ter mais uma conquista. O pessoal está focado, os garotos estão cientes daquilo que vai acontecer, que é uma competição bastante difícil, mas estamos motivados, na medida do possível, a trazer mais um título para o município de Joaquim Gomes. Na verdade, essa competição começa no dia 1º, que é o próximo domingo. A gente está viajando hoje porque é uma viagem longa, chega lá, amanhã recupera, descansa, sábado tem um congresso técnico e a competição começa no domingo. E a final dela também é no domingo. A gente tem de seguida logo três jogos, joga domingo, segunda e terça. Consequentemente, ganhando o jogo, a gente permanece na competição e esperamos estar em uma final no domingo. Vou, é um prazer muito grande agora, a educação liberou que eu fosse com as criançadas, que eu vou como cozinheira e como mãe. Apesar de tudo, é uma competição muito boa e que a gente vai tentar que eles tragam o título para a Joaquim Gomes, mais uma vez. Apesar de tudo, é uma competição muito boa e que a gente vai ter que ir para a Joaquim Gomes.